e não ver a água né quando é que tá puxando a água só essa área aqui eu acho que a água puxa muito né puxa do norte para o outro como vocês estão a ver aqui como vocês estão a ver aqui esse lugar aqui dizer que dizer que não dá para banhar né água tem muita força como vocês estão a ver como é que está como vocês estão a ver a água né e vão ver como fica a água aqui pessoal